Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Casa Capital, cartão Mastercard Black sem anuidade. Pois é, pode ser seu. O cartão Mastercard Black Casa do Banco BTG sem anuidade por seis meses e a partir de R$ 5 mil já pode solicitar o Black do BTG Casa Capital. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira. Estamos na plataforma do YouTube há mais de oito anos aqui, só pelo YouTube. Nós estamos em várias redes sociais, como o Instagram, o TikTok, o nosso canal do YouTube e o nosso site www.altarrendablog.com.br e o nosso canal no WhatsApp, canais, cartões de crédito, alta renda. Você pode se inscrever em todas essas redes e participar e ficar bem informado de tudo o que acontece no mundo de bancos, cartões e finanças. Nós somos hoje o maior canal de cartões e bancos do país há mais de oito anos pela plataforma do YouTube. Vem comigo! Para quem não conhece o BTG Banco Digital aí, é um dos maiores bancos de investimentos do Brasil e junto com o BTG Casa Capital Investimentos, parceira do BTG, tem aí o novo cartão Black Casa BTG Capital. Esse cartão que o Danilo está mostrando para vocês na tela do vídeo. Esse cartão Black do BTG, eles estão com uma campanha por seis meses de anuidade grátis. É isso mesmo! Seis meses, zero anuidade no BTG Casa e você pode continuar isento de anuidade com investimentos ou ainda com gastos mensais. Eu já vou explicar para vocês. Mas antes, vamos conhecer o Black BTG Casa, que é o mais novo cartão aí do BTG, juntamente com a Casa Capital. E para você solicitar esse cartão é muito fácil, tá? Tem um link que eu vou deixar para vocês aqui para preencher um cadastro. E eles entram em contato com você. Só preencher o cadastro, eles vão entrar em contato com você rapidinho e vão entrar mesmo, tá? É um dia, dois no máximo, eles entram em contato com você e já preenchem a proposta para solicitar o cartão, tá bom? Vamos conhecer então esse Casa Cartão Mastercard Black do BTG, que terá seis meses de anuidade grátis, mas você pode continuar isento por gastos ou por investimentos. Então vamos conhecer o novo cartão Casa BTG Mastercard Black. Veja, vamos começar como solicitar esse cartão. Para solicitar esse cartão é bem fácil. Você vai preencher esse formulário que o Danilo está mostrando para vocês, vai para o seu nome, seu e-mail, seu telefone e tal, e eles vão entrar em contato com você. Pronto, esse é o primeiro passo. Se você tiver 5 mil de investimentos e fazer com eles, já é possível solicitar o cartão, tá? Então, com 5 mil de investimentos, já é possível solicitar este cartão Casa BTG Mastercard Black, tá certo? E após esses seis meses de anuidade grátis, como que eu faço então para ficar sem anuidade? Bem, se você gastar mil reais no cartão, você já ganha 10 reais de desconto na anuidade. Cada mil reais de gastos no cartão BTG Casa, você ganha 10 reais de cashback para isentar a anuidade. Então, se você gastar 5 mil reais, vai ganhar 50 reais, tá certo? Bem, se você investir a cada 10 mil reais com o BTG Casa, você ganha 10 reais de cashback. Então, por exemplo, se você investiu 100 mil reais, você ganha 100 reais de cashback para isentar a anuidade, tá? E se você gastar 6 mil no cartão do BTG Casa, você ganha também 60 reais de isenção da anuidade. Sempre vai ser calculado o maior cashback entre o investimento ou os gastos do cartão. Por exemplo, vamos supor que você investiu 100 mil reais com o BTG Casa, tá? Vai ganhar ali 100 reais de cashback. E gastou 6 mil reais no cartão Casa BTG. Vai ganhar 60 reais de cashback. Qual que é o maior? O 100 ou o 60? O 100 é maior. Então, você vai ganhar 100 reais de cashback e não vai ganhar os 60 do cartão, por ter usado ele. Então, sempre vai ser o maior entre o gasto do cartão ou o investimento que você fez com a Casa Mastercard Black BTG, tá? Só para ficar claro para vocês como que seria essa operação. Então, sempre que você gastar, se você não tiver esse volume todo de investimento, mas se gastar mil reais, ganha 10, 2 mil reais, ganha 20, se gastar 3 mil reais, ganha 30, se gastar 5 mil reais, ganha 50 e assim por diante. Sempre prevalecendo o maior entre o investimento ou o maior entre o gasto do cartão de crédito, tá bom? O cartão, ele pontua 2,2 pontos a cada dólar gasto nacional e internacional. Os pontos do cartão nunca expiram. E você também pode converter esses pontos por cashback. 1% de cashback em todas as suas compras. Ou seja, todo mês você pode escolher aí entre transferir os pontos ou cashback. Vamos supor que você escolheu, então, é transferir os pontos. O BTG trabalha com a Livelo e com a Esfera. É o único cartão do Brasil que permite você jogar para os dois programas, Esfera ou Livelo. Você pode escolher um dos dois. Todo mês pode alterar para a Livelo, outro mês para a Esfera, outro mês cashback. Você pode fazer essa operação junto ao cartão BTG Casa Mastercard Black. O cartão tem acesso ilimitado às salas da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos para voos internacionais. E ainda, o cartão te dá ainda 4 acessos às salas do lounge aqui. 2 cartões adicionais, inteiramente grátis, mas você também pode solicitar até 7 cartões caso queira. Lógico que terá custo para os demais cartões. Dois cartões sem anuidade, sem tarifa alguma do cartão Casa BTG Mastercard Black. O cartão também tem uma jogada especial onde você vai ganhar desconto caso queira usar o novo terminal do BTG. Então, o cartão BTG Casa Capital também permite você ganhar desconto usando o cartão com desconto para usar o novo terminal. Esse que o Danilo está mostrando para vocês. Esse terminal novo, né? Esse novo terminal lá em Guarulhos que é um luxo para o público de alta renda. E caso você seja cartão cliente Mastercard Black Casa também tem desconto para poder usufruir do terminal especial aí de Guarulhos, tá? O cartão também tem um IOF especial. Você vai ter aí, por exemplo, todos os cartões de crédito do Brasil eles pagam 4,38 de IOF quando usa fora do Brasil. Então, todas as compras internacionais você paga o spread do cartão mais o IOF de 4,38. Geralmente o grande banco cobra entre 5% a 7% de spread mais o IOF de 4,38. Então, você pagaria essa taxa para usar o cartão fora do país, tá? Com o BTG Casa Capital Mastercard Black você tem de volta aí 3,28 de cashback referente ao seu IOF. Ou seja, o IOF é 4,38. O BTG Casa Capital ele devolve para você 3,28 de cashback quando você usar o cartão, então, fora do país. Você vai pagar apenas 1,1 de IOF usando, então, o seu cartão Mastercard Black Casa Capital. Investimentos exclusivos Black acesso exclusivo a um novo fundo de liquidez diária sem taxa de administração e com teto de 1 milhão além de acessos aos conteúdos da revista Exame Digital. Segurança extra seguro conta e cartão monitoramento do CPF pelo Serasa e avisos e alertas de segurança via WhatsApp. Transacional 10 dias sem juros no limite da conta cheque especial do BTG e 10% de cashback nas tags de transporte sem parar Conect Car e Veloy limitado a R$ 30,00. Saques ilimitados e dois cartões adicionais isentos de taxa de adesão. Este é o seu novo cartão BTG Casa Capital Mastercard Black. E também existe a possibilidade caso você queira de transformar a sua conta caso tenha algum outro corretor ou outro gerente e queira mudar para o Gabriel Valadão ele é nosso amigo nosso parceiro do canal ele pode atender a sua conta e te ajudar na solicitação do cartão. E caso você queira mudar de gerente de conta o Gabriel Guilherme Valadão é o nosso parceiro que vai ajudar você justamente nessa conta nova do BTG ou trazer essa conta sua para o BTG Casa Capital e o Gabriel será o seu novo gerente. O caminho é bem fácil no aplicativo do BTG Investimentos clique no menu assessoria ver detalhes troca de assessoria o código é 1663859 o nome é Gabriel Guilherme Valadão será o seu novo gerente parceiro aqui do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Então é bem fácil para você caso queira trocar de gerente e ser aí o Gabriel o seu próximo gerente e também ajudar você a solicitar o cartão. Caso você queira um cartão supremo que é o Ultra Blue o BTG Mastercard Black de metal Ultra Blue também é possível com o Gabriel Guilherme Valadão. O Gabriel vai te ajudar a chegar nesse cartão. Aí o investimento mínimo para poder solicitar o cartão é de um milhão de reais. Então você vai investir um milhão junto ao BTG Casa Capital o Gabriel vai solicitar o cartão Black Metal para você Ultra Blue você não é obrigado a manter o um milhão com o BTG. caso você queira precisar de usar o dinheiro você pode retirar e manter 400 mil apenas junto ao BTG Casa Capital que o cartão não terá anuidade nenhuma para o Mastercard Black Ultra Blue do BTG Casa Capital. O Mastercard Black Ultra Blue do BTG ele tem aí a pontuação de até 3,5 pontos por dólar gasto e você isenta a anuidade dele com os investimentos aplicados ao BTG. 400 mil junto ao BTG Casa também não pagar anuidade do Ultra Blue de metal do BTG com acessos ilimitados as salas do lounge aqui para o titular os adicionais e também para 12 convidados por ano. Além disso você terá também a possibilidade de usar a sala VIP da Mastercard Black ilimitado para com os portadores do cartão Mastercard Black Ultra Blue BTG Mastercard Black. Além disso o cartão tem uma assessoria exclusiva especial para você. Então para solicitar o cartão basta colocar um milhão nos fundos de investimentos do BTG e se você precisar de tirar você pode tirar mas mantendo 400 mil não terá anuidade do cartão Black Ultra Blue de metal do BTG. Pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo o link para solicitar o cartão caso queira por ele não ser um cartão disponível diretamente a página do BTG você vai preencher esse formulário aqui que eles vão entrar em contato com você aí para emitir o cartão para você do BTG Casa e também caso queira o Ultra Blue fica à disposição o Gabriel para ajudar vocês aí também tá bom? Pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então. Abraço de hoje vai para o nosso amigo Tiago Marlon um grande abraço Dalton Luiz um grande abraço para você também meu amigo você antenado com Anderson Dick aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda Maicon Guilherme David um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus e com Deus e com Deus e com Deus